Política Nacional de Turismo não impede cobrança de direitos autorais em estabelecimentos de hospedagem. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, ajuizou a ação de reparação de danos contra o motel pela utilização de obras musicais e audiovisuais nos quartos por meio de equipamentos de rádio, TV, CD e DVD sem autorização dos autores. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido por entender que a simples colocação dos aparelhos dentro do quarto de uso exclusivo do hóspede não caracteriza a execução pública das obras. O ECAD recorreu, então, ao STJ. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a Lei de Direitos Autorais considera hotéis e motéis como locais de frequência coletiva, posição já consolidada pelo tribunal. E isso exige que a utilização de músicas nesses locais seja autorizada pelo autor ou titular da obra. Apesar da exigência, a relatora esclareceu que a Lei Geral do Turismo não proíbe a cobrança de direitos autorais pela execução, sem autorização, de obras musicais dentro desses espaços. Seguindo o voto da ministra, a terceira turma entendeu que a exigência de autorização dos autores para a utilização das músicas não conflita com as normas previstas na Política Nacional de Turismo e reconheceu a obrigação do pagamento de direitos autorais não recolhido pelo motel.